Fala galera, Hydrate na área, trazendo mais vídeo pra vocês Trazendo mais vídeo pra vocês do nosso Christian of 2 Aqui no canal eu vou jogar com vocês de que? Uma armite um pouco diferenciada aqui pra vocês, AK-12 Com essa skin muito top aqui que a gente ganhou no último Open case que eu fiz aqui no canal, acho que faz uma semana Por aí mais ou menos, e uma arma que os caras choram muito Que os caras reclamam muito, que é a P90, cara Os caras choram, P90 não, desculpa, o cara chora pra P90 Mas pra AK-R12 também Porque ela é uma arma de mirinha, cara Os caras ficam bravos porque só você ficar mirado assim, ó Os caras dizem que é apelação, é coisa de noob, não sei o que Então vamos ver se a gente consegue deixar uns caras bravos Eu honestamente não sei jogar pra vocês de AK-R12 Sou extremamente horrível jogando com ela Tem um cara aqui do lado aqui também Sou extremamente horrível, não consigo controlar a recoil Não consigo nem mirar direito com ela Deixa eu ver aqui se os caras aparecem aqui na minha mira Não apareceu ninguém aqui, ó Aparece aqui, volta, 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 volta E os caras ficam bravos porque é só você ficar miradinho Camperando, dando bala na cabeça Creio que depois que você se acostume com ela Ela fica mais apelona Mas pra você que não é acostumado assim que nem eu É melhor você jogar com outras armas do que jogar com ela Porque ela tem uma quantidade de dano relativamente alta Tem... Como posso dizer pra você, a vantagem da mira Tudo mais, essas coisas assim Então os caras ficam um pouco bravos por isso, né Nossa senhora Acertei uns tirinhos nele Mas não foi o suficiente para matá-lo Não foi o suficiente para matá-lo Ai, tomei só uma snipada Nossa Que cara brabo Zezinho da Snipe, bicho louco esse cara ali A gente vai passar vergonha provavelmente Porque eu sou extremamente horrível com essa arma aqui Então não vou conseguir matar Criou aqui quase ninguém Deixa eu ver se tem ninguém por aqui Os caras estão bom Deixa eu achar aqui GG, vão matar uns 4, 5 talvez No máximo 4, 5 pra mim já é lucro Já os caras estão aqui em cima Esse cara está onde? Desceu? Esse cara pra mim que está no andar de cima Olha lá, olha lá Olha lá Zezinho da Snipe, lá Zezinho da Snipe, lá GG, matamos eles Pelo menos uma vingancinha a gente já conseguiu aqui Matamos um que nos matou Não sei como é aquele cara que está subindo lá em cima Porque eu não sei nem se eu não sabia nem Que dá pra subir em algum lugar aqui nesse mapa GG, matamos mais um Dá pra subir sim que o nosso parceiro subiu Então o cara não está de rasque Não está voando Ai, está caçando barato Matei barato agora Deu uma anubada legal Temos um russo aqui contra nós Nossa partida aqui Deu umas matadas Numa barata que estava atrapalhando ali nos ratos Eita Não apareceu no meu spray Achei que ele ia voltar, cara Juro pra você que eu achei que ele ia voltar Não voltou no spray também O spray dela é muito chato de controlar Deixa eu vir aqui pegar os caras que estão vindo aqui, ó A vantagem dela é isso aqui A mirinha, mas É vantagem e desvantagem, cara Porque é muito chato você jogar mirada Acertei uns minhadão nele Meus parceiros só foi lá e matou O resto do bagaço dele Matou só Esbagaçou a sobra dele O cara matou outro que eu ia matar Nossa senhora Esse time meu aqui está muito frenético Esse time não está deixando nada pra mim Ai, tomei só uma que é outra Tomei só uma que é outra A deserta igualzada Na base A deserta igualzada na fuça Calma, calma, calma aqui, ó Ai, ai Por que que está baixando pro lado? Eu não estou conseguindo encostar direito Olhando daqui Pega minha arma Ai, eu vi o cara subindo lá Mas o cara é muito bom, véi O cara é muito pro-pray O cara é muito pro-pray Porque ele escapou na hora Teve sorte Meu parceiro vai ali Vai tentar pegar ele Dando umas GG Matei o Russinho Matei o Zezinho da Rússia Matei o Snipero Matei o Snipero Calma Deixa eu vir aqui Eu me esconder bem aqui no cantinho E Vamos ver se a gente tem a vantagem Da mirinha mesmo Não tem vantagem de mirinha nenhuma Não, fecha muito a mira Ai Tomou na beça Tomou na cabeça Pegamos Ah O Sniper escapou O Sniper escapou O Sniper dá uma bala em nós Já é Nós está morto Vai tentar catar na faca Não vai tentar catar na faca Ui Que que foi isso Seu ladino Seu ligeiro Como é que você me acertou Essa bala aí Como é que você acertou Essa bala aí Matou alguma parceira Morreu aqui pro além Calma, calma Cuidado, cuidado Cuidado que o Sniper está lá em cima Onde é que está esse Sniper aqui O Sniper acho que está aqui Não, não está aqui não Não está aqui não Saiu Estou vendo ele lá no minimap Atirando, mas não está ali não Vou vir aqui pelo lado Vou tentar dar uma deseladinha Deseladinha Está aqui Aqui foi Foi Mas estamos Sniperos Os Sniperos Os caras que jogam Sniper Tem uma grande vantagem Que tem habilidade Para jogar Sniper Porque Sniper é um hit Mas o cara também Tem que ser bom O cara tem que ter A habilidade Não é você querer jogar Sniper Você tem que saber jogar Sniper Nossa, o Recoy dela É muito chato de controlar Deixa eu vir aqui Pegar esse cara Que está aqui Como é que ele entrou ali Não viu O cara passou por dentro da parede Que cara mais ladino Mataram Meu parceiro Matou o cara Que eu queria matar ali GG Estamos perdendo Tomando lavada Desgramentando Não estou vendo Grande desvantagem Nessa mira não E esse cara me matou Através da parede Olha Olha Estou desconfiado do senhor Viu Como é que você sabia Que eu estava ali Como é que você sabia Que eu estava ali Meu parceiro está aqui Deixa eu dar uns tiros Ver se tem ninguém aqui Vou dar uns tiros também Além de ser matos Na sorte Porque os caras conseguem matar Todos nós aqui Só na cagada Matei um aqui Que apareceu no meu spray Ai Não consegui matar outro Meu parceiro Matou ele na faca Aqui Ai E morri para o outro Calma, calma, calma Volta para a partida Aqui Que ele não pausa Sem querer Calma Chega mais aqui Para o canto Os caras Todos Zezinho camperindo Aqui Todos Zezinho camperindo Todo mundo camperando Vendo quem campera mais Está vendo um cara aqui Ai 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 Ah Me acertou Boa Arroçou Boa Arroçou Foi na sorte Vamos ver quem foi mais sortudo Você teve a vantagem Que foi o mais sortudo Cadê o cara Que estava camperando Lá em cima Não está Aqui dá para pegar Ah Ele está lá Estava lá sim Desceu agora Ai Tomei só uma na boca Para ficar ligeiro Para ficar esperto Jogar de sniper Aqui eu tenho que jogar com você De sniper Eu tenho algumas skins De sniper legalzinha Para jogar com vocês Meu parceiro está vendo aqui Não tem ninguém aqui Ai Como é que eu tomei essa bala Não Para né Para Da onde que esse cara me atirou O cara nem sabia Que eu estava ali Ai estou voltando Estou lagado Ai Não 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 cai Não cai Conexão Não Que que é isso Calma Estou parado Estou parado Estou fazendo nada Aqui Voltamos Porra Está de brincadeira Com a minha cara Que a minha conexão Como eu tenho 120 mil megas De internet Eu já fico muito Bicho louco Já fico doido Da cabeça Se eu começar Ficar de um CT mirim E você mirar na barriga Do cara E não mirar na cabeça Também né Daí fica difícil Os cara queriam Estar com a minha conexão Para várias pessoas Porque eu vi que Várias gente se desconectou Durante a Enquanto eu caí aqui Várias gente caiu junto Aqui matamos um Matamos um Matamos um Demos um spray legalzinho Aqui ó Mira na cabeça Não consegui mirar Em lugar nenhum Nem na cabeça Nem no peito Nem na perna Só consegui mirar Para o chão Irredroid O matador de barata Meu parceiro está dando Um spray aqui no vento Aqui ver se aparece alguém Deixa eu dar uma ajuda Nele no spray aqui Ai fui acertado No spray Meu parceiro Ele já matou um Boa parceirão Boa parceiro Meus parceiro Que jogam na habilidade Não Jogam só no spray No vento Dá um spray no vento E torce para matar alguém Desgramenta Que me matou pelas costas Foi um Zé Costinha Mas matou O importante O importante é matar E não morrer Deixa eu vir aqui por cima Aqui que as vezes Os caras passam direto Aqui a gente pega E consegue matar uns Aqui por cima Ai não consegui matar Ninguém aqui por cima Aqui ó Aqui GG Outro aqui Outro aqui Outro aqui Outro aqui Nossa senhora Eu controlei o spray Tão legal Tão bonito Que se eu matasse Você cair E ia ficar bonito demais E o jogo falou Não Você vai controlar O spray do lado do cara Tomou uma na canela Para ficar esperto Para nunca mais Andar para cima de mim Para nunca mais Tentar me matar Esse S3 Ele está matando muito Esse bicho aí Não é que os caras Matam muito Eu que não sei jogar De AKR12 Não sei se eu esqueço As vezes que tem Essa mira aqui Deu miro Desmiro E buga minha cabeça Nossa Eu caí com AKR12 Em cima da boca Do cara Dentro da beiça Dele Meu parceiro Foi lá Pegou minha aqui Tomou só uma Na cabeça Para ficar ligado Para ficar esperto Aqui essa é a vantagem Da mirinha Não é vantagem Não porque eu me agachei Esqueci que eu boto Agachei E atirar junto Então essas armas De mirinha Para mim Com miro Sem mira Às vezes me atrapalha Não faz diferença Porque eu boto para baixo E atirar junto Calma aqui É uma boa técnica Para você controlar o recoil Não consigo pegar alguém aqui Pode ver Que eu dou uma abaixadinha Quando eu clico Para atirar É uma opção Que está aí Eu fiz um vídeo De dicas Que eu dei no canal Que fala essa opção Para vocês aí GG Matamos esse cara ali Me está apelando Ninguém reclamou A intenção é deixar os caras Fazer os caras reclamar Fazer os caras ficarem bravos Mas ninguém ficar bravos não Nosso time está perdendo Os caras estão ganhando Então eu não vou ficar bravos Como é que vai ficar bravos Se você está ganhando Matamos um pelo menos Mas está Eu não vou matar ninguém Mira, mira Que lá é meu Que lá é meu Já gastei um pente nele Se eu não matasse ele Pelo menos ia ficar bravo Uh, bem na hora que eu soltei O PHzinho me matou Pô, bem na hora que eu soltei Quando salta o cara morre Fica engraçado, né A animação que eles botaram A animação do cara Todo zoado Rodopeando Como os caras estão vendo aqui Uh, o S3T Foi o jogador que mais matou O cara matou legal Do nosso time Fiquemos em segundo 18 barra 7 A gente fez Não ficamos tão ruim não, cara Matamos mais do que o dobro Da nossa morte Ganhamos um bem jogado ainda Isso é uma prova Que a gente não foi ruim Nossa estatística é Não, 18 barra 24 A foi assistência, né Foi ruim sim Foi muito ruim Mas bom Mas galera Esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou do vídeo Deixa seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho de notificação Sobre os novos todos Então se inscreva Para não perder nenhum vídeo E eu vou ficando por aqui Até a próxima Tchau